O que estudar nessa reta final da ESA? O que você deve fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sou o Renato e vamos começar aqui que eu vou te mostrar. Porque fica essa pergunta, né? Eu pergunto o tempo agora. A galera pergunta, Renato, o que focar nessa reta final? Prova chegando. Galera, vou te mostrar agora. Primeira coisa que você deve focar, vou até sair daqui pra você ficar vendo melhor. Cara, conjuntos e probabilidade. Foque nisso. Por quê? Porque a ESA adora uma questão de conjuntos que no final você vai ter que resolver por probabilidade. Então foca nisso porque tem grande chance de estar na tua prova pra você mandar muito bem. Então já anota aí. Conjunto e probabilidade. Beleza? Outro assunto certo, praticamente certo na prova da ESA, porque todo ano tem exponencial e logaritmo. Cara, ó, e assim, um não anda sem o outro. Pra você mandar bem em logaritmo, tem que saber exponencial, potência, essas coisas todas. Então não perde tempo. Exponencial e log vai cair, ó. Log, log, log. Log. O log. Log maravilhoso. O exponencial, inclusive na última prova, eu falei pra galera, ó, nunca caiu o exponencial desse jeito, mas eu acho que eles vão botar, eles foram lá e colocaram. Então fica ligado. Aquela questãozinha que tinha a funçãozinha, era muito direta, né? Já caiu. Então não erre. Beleza? Outro assunto, matrizes. Quando eu falo matrizes, fica ligado em determinantes também, tá bom? Ó, determinantes, tá bom? Vou botar aqui determinantes. Matrizes e determinantes. Por quê? A ESA adora ia. Tem caído nos últimos anos isso pra você não dar mole, tá bom? Não esqueça disso pra você não dar mole. Show de bola? ESA, matrizes e determinantes. Quando eu falo matriz também determinantes, tem caído. Então dá uma olhadinha porque vai que cai, né? É óbvio. Você tem que olhar o conteúdo todo, tem que olhar. Mas eu tô falando que tu não pode deixar de olhar pra essa reta final, tá? Outro assunto, galera. Ó, PA e PG. Velho, PA. Qual a diferença da PA pra... E PA e PG é um assunto tranquilo, cara. PA lembra soma, PG lembra o quê? Multiplicação. E aí? Olha só. PA lembra soma e PG lembra o quê? Multiplicação. E olha só. Cara, tu não pode ir pra prova sem ver esses assuntos. Vamos recordar aqui. Tem mais assuntos, tá? Primeiro assunto que eu botei. Conjunto e probabilidade, velho. Tem que estar ligado. Segundo, exponencial e lógico, velho. Matrizes determinantes. PA e PG. PA lembra soma, PG lembra multiplicação. Se tu já viu esses assuntos aí e tá mandando bem, já deixa o like aqui no vídeo, tá? Deixa o like porque com certeza tu vai mandar bem no pró e na prova. Beleza? PA e PG. Não esqueça disso. Ó, assunto que cai direto. Cai direto. Opa. Não ficou legal? Vamos lá. Assunto que cai direto, né, ESA? Tu não pode dar mole. Polinômios e números complexos. Velho. Polinômio fica ligado nas relações de soma, relações, nas relações de Girard, né? Relações, relações, Breu-Ruffini. Número complexo fica ligado em argumento, né, do módulo ali e nas operações porque grande chance de estar dentro da prova da ESA. Isso daí. Polinômios e números complexos, meu irmão. Bom, isso tem grande chance de cair e tu não pode errar nessa parada. Ó, outro assunto, geometria espacial, meu irmão. Geometria espacial, foca. Dê atenção, galera, a tudo na geometria espacial, tá bom? Mas esse ano, esse ano, ano passado caiu. Eu tô achando que vai vir algo sobre geometria de posição também, tá? Então, que é a parte de geometria espacial, aquela parte das retas. Ano passado caiu na área da saúde. Então, esse ano, eu acho que pode vir aí também de novo no geral. Mas fica ligado em cone, cilindro, tá legal? Pirâmide, prisma, paralepípedo, cubo, porque são prismas. Então, fica ligado, tá legal? Fica ligado porque isso daí que meu irmão vai tá, beleza? Ó, e não podia faltar a análise combinatória, querida e saudosa. Análise combinatória, pessoal. Análise combinatória, assunto certo. Até com a minha cara aí, ó. Por quê, cara? Assunto que cai todo, praticamente todo ano tem questão de análise combinatória. E você tem que mandar bem pra acertar a questãozinha, pra ganhar ponto. Ficar na frente se tu quer ser aprovado, beleza? E, ó, pra finalizar aqui, filho, ó. Áreas de figuras planas, velho. Área de figuras planas, área cai muito. É uma parte da matemática, da geometria, que eles mais cobram. Então, tu não pode ficar sem saber áreas. Não tem jeito. Tem que saber isso pra mandar muito bem. E, ó, olha aqui o que os nossos alunos da ESA, do nosso curso 2021, que teve um grupo no WhatsApp, falam. Ele deu uma questão igual a essa na revisão de féspera. Chegou na prova e eu fiz em menos de um minuto. Então, ó, vai ter revisão de féspera esse ano? Vai. Só que melhor do que a revisão de féspera é o nosso aulão da premonição da ESA. O link tá aqui na descrição. Não perde tempo. Compra que dá pra você assistir. São cinco simulados, 50 questões, no estilo training time. O que é training time? Você dá o play e vai fazendo ali. E você tem uma hora pra fazer as questões. Não perca. Já tá disponível. O último simulado vai pro ar. Essa semana, pra você chegar na prova arrebentando. E tá com mega desconto, tá? Tá saindo R$ 79,90 à vista. Tá bom? R$ 79,90 à vista e você pode parcelar em até 12 vezes. Cara, dá pouco mais de R$ 1,00 por questão pra você mudar a tua vida. Então, não perde tempo. Pra dar aquela revisada, todos esses assuntos e muitos outros estão dentro do nosso premonição. Não perde tempo. Clica aqui e vem com a gente pra ser feliz. Show de bola? E ó, mensagenzinha que a gente não pode esquecer. O sucesso é ir de fracasso e fracasso sem perder o entusiasmo. Então, é isso, velho. Não fica perdendo tempo, velho. Lembra que pra chegar no sucesso vai ter muito fracasso. Isso engrandece a gente. Por quê? A gente vai ganhando experiência com isso. Então, vamos recapitular aqui. O que a gente tem que mandar bem? Então, ó. Vem pro premonição, tá? O que estudar nessa reta final da ESA? Conjuntos e probabilidade. Não perca. Exponencial e logaritmo. Não perde também. Matrizes determinantes. Dá uma atenção, porque eu acho que tem grande chance de cair. PA e PG. Lembra que PA soma. PG é multiplicação. Polinômios e números complexos. Cara, isso daí, ó. Tem caído direto nos últimos anos. Geometria espacial. Foca. Dá uma atençãozinha em geometria de posição. Análise combinatória. Cara, meu irmão, isso daí cai em tudo quanto é prova. Áreas. Não dá mole, porque vai cair. Aqui tá, ó. A nossa premonição. Vai ter aulão de revisão de véspera. E, ó. Aulão da premonição tá aí pra tu bater de frente. Bater de frente e detonar. Propena 79, 90. Link na descrição e não perde tempo, porque o sucesso aí de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Galera, te vejo no aulão da premonição e na revisão de véspera, que vai ser sabadão, tá? E também uma coisa muito importante que eu quero de você. Coloca aqui nos comentários se tu já viu esses assuntos que eu falei com você. Tu não pode deixar. Se não viu, velho, cai dentro e vê. Tamo junto, pra cima deles, rumo à ESA. Valeu!